Música As férias são um direito do trabalhador que a partir de um ano na função já pode pedir o benefício, mas se o descanso não for tirado no prazo certo, deve ser pago em dobro, incluindo o valor de um terço da remuneração. Essa foi a decisão da quinta turma do TST ao analisar o caso de um trabalhador que recebeu o pagamento das férias com um abono de um terço, mas não se afastou da função. A empresa foi condenada a pagar as férias novamente e o abono também. A relatora do processo, ministra Kátia Ruda, explicou que a remuneração do benefício deve sempre ser acompanhada do terço constitucional.